Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, vocês viram ontem então que eu estou aqui em Sevilha pra quem ainda não assistiu o vídeo de ontem, que eu falei que eu saí de Nazaré então deixei lá o apartamento que fiquei um mês na praia lá e cheguei aqui ontem em Sevilha às 10 horas da noite então esse segundo vídeo está sendo feito ainda no mesmo dia, que é um dia depois que eu cheguei que eu não vou filmar ainda a casa, porque realmente deixei roupa ali, a mala tá no chão tá muito bagunçado, cheguei bem cansada ontem de noite, então eu vou acabar não fazendo vídeo hoje da casa mas eu vou fazer depois mostrando o apartamento aí que eu aluguei por um mês aqui em Sevilha vou falar o preço tudo pra vocês o que eu quis fazer agora é mostrar a comprinha que eu cheguei agora, acordei agora de manhã e o supermercado é dobrando aqui a esquina, o supermercado dia fui muito bem atendido pras meninas lá, mesmo não falando espanhol, brinquei bastante com elas dê risada, então se pra mostrar aí pra quem tem medo de não viajar porque não fala a língua eu acho assim que o carisma e a simpatia ele se torna uma linguagem universal e você acaba quebrando aí todas as barreiras que você tenha, mesmo que seja aí de língua mesmo que você não fale a mesma língua do país que você está é claro que vai ter os perrengues que você vai passar, mas isso faz parte também aí depois eu vou contar mais ou menos como é que foi aí a minha vinda, como é que eu peguei o táxi falei, misturei um pouco de italiano com um pouco de espanhol, um pouco de português e no final das contas acabei chegando aqui na casa que eu precisava ver então agora eu vou mostrar a comprinha que eu fiz o total da compra deu 28 euros 28 euros e 25 centavos, não achei caro, assim é uma comprinha que eu fiz o básico aí comprei três vinhos já, porque vocês sabem que eu gosto e o vinho aqui é um pouco mais caro do que de Portugal aqui não se encontra aqueles vinhos de 1,80 ou em 90 até tem, mas nesse supermercado aqui que eu fui hoje não tinha, tinha uns vinhos um pouquinho mais caros, mais caro 2 e pouco né bem mais caro ali do que Portugal né, que pagavam em 90, aqui eu estou pagando 2,50 então vou mostrar para vocês, aí comprei também uns congelados aí de mariscos tudo que eu gosto, até para fazer uma comidinha rápida e vou mostrar para vocês então, a compra deu 28 e 25 no total que vai dar aí mais ou menos para uma semana, para uma semana eu acredito e vou procurar comer mais verduras, mais frutas, porque realmente eu tenho me alimentado muito mal como eu falei para vocês também, eu vou passar pelo médico aqui porque eu não sei se eu peguei uma micose aqui nas costas ou se foi aí um bicho que me picou então eu vou passar também aqui no sistema de saúde com o meu cartão europeu que eu tenho o direito então de usar o centro de saúde aqui da Espanha como um utente daqui e vou depois comentar com vocês aí como que foi o meu atendimento e a passagem pelo médico daqui também bom, então bora lá sem delongas para ver a comprinha que eu fiz porque eu quero guardar as comprinhas, ainda já são quase meio dia agora também quero fazer aí uma comida porque a comida da vizinha já está cheirando acho que ela está fazendo frango assado, está bem gostosinho o poio que ela está fazendo lá na casa dela e já está me dando fome também então eu vou mostrar a compra rapidamente para vocês e depois a gente vai ver o preço aí de todos os itens também então bora lá conhecer, ainda falando bora lá eu vi um comentário de uma moça no Facebook que ela não suporta escutar as pessoas falarem bora lá eu acho que até minha amiga Mônica lá do Face que falou que não gosta que fale bora lá e eu falo direto bora lá então bora lá gente, mesmo a Mônica não gostando, ver as compras que eu fiz bom, eu vou pegar aqui, vou tentar ver, olha o sal o sal, eu gosto de comprar um sal pequeno mas eu acabei não encontrando, eu gosto daquele salzinho de mesa, sabe? que a gente já vem com o aplicadorzinho mas nesse supermercado não tinha então eu tive que comprar aqui um sal do tamanho normal aqui ele é um pouquinho mais grosso, eu não gosto desse sal muito grosso aqui a gente está acostumado com sal refinado no Brasil e eu não me acostumei ainda com esse sal aqui que ele não é tão refinado o sal eu paguei 20 cêntimos esse pacotinho aqui de pacotinho de, quanto que ele peça? acho que um quilo isso, é um quilo, ó um quilo de sal, 20 cêntimos depois eu comprei batata batata, esse pacotão de batata aqui tem um quilo e meio de batatas eu paguei a batata 2,39 cêntimos esse pacote grande aqui com um quilo e meio de batata porque eu gosto de fazer uma salada de atum que vai batata amassada, fica muito gostoso então eu vou fazer essa batatinha aí tomate eu comprei 690 gramas de tomate tomate vermelho para fazer molho de tomate que eu gosto bastante para comer com macarrão eu não gosto de molho pronto então eu comprei o tomate natural para fazer molho caseiro paguei então tomate ficou em 89 cêntimos 690 gramas então do tomate 1,29 o quilo depois suco de laranja que aqui chama sumo de naranja eu paguei desta caixinha aqui de um litro de sumo sumo de naranja sumo de naranja 59 cêntimos um litro de sumo de naranja depois sumo de pinha que é o suco de abacaxi vamos ver sumo de pinha 75 cêntimos esse suco então aqui de abacaxi um pimentão que eu gosto para colocar no molho também aqui de no molho que eu gosto de colocar no molho de tomate eu paguei neste pimentão verde 36 cêntimos o pimentão depois vamos ver aqui o vinho tinto vinho tinto mascate castilla vinho maior de castilla vinho maior de castinha vinho tinto maior de castinha paguei 2,99 euros este vinho tinto de castilla depois eu paguei o vinho rosado o vinho rosado eu paguei 2,75 euros nenhum deles eu conheço comprei para experimentar peguei aleatoriamente no supermercado depois eu vou tomar e vou ver se eu gosto é assim que eu faço eu compro o que eu posso e se eu gosto eu comento depois compro novamente se eu não gosto não compro mais e depois o vinho branco vinho branco vinho branco vinho branco vinho branco eu paguei 2,35 euros esse vinho aqui senhorio de ondas então tem dois senhorio de ondas que foram os mais baratos eu comprei um branco e um rosê para experimentar e o castilla maior de castilla eu paguei o tinto então também comprei um de cada de cada espécie aqui para experimentar depois dos vinhos eu comprei esse pacote de arroz de um quilo também isso aqui dá para um mês para mim eu acho que até deixei arroz lá em Nazaré porque acabei trazendo umas coisas que eu quis trazer para não deixar lá paguei excesso de bagagem depois vou comentar com vocês também antes tivesse deixado tudo lá mas tudo bem também são coisas que a gente vai aprendendo depois aí nas viagens que a gente faz então comprei um quilo de arroz o arroz eu paguei 75 cêntimos depois o macarrão o espaguete também comprei um espaguete espaguete paguei 92 cêntimos uma mantequilha mantequilha que é a manteiga a mantequilha eu paguei mantequilha eu paguei 2,29 esta mantequilha depois eu comprei também este aqui chama brócoli mesmo o brócoli o brócoli 500 gramas de brócoli 99 cêntimos uma manzalina azeituna verde azeituna verde sem caroço sem hueso sem caroço azeituna eu paguei essa azeituna aqui eu paguei 64 cêntimos este pacotinho aqui com 290 gramas peso líquido cebola para fazer tempero que alho ainda tem um pouco que eu trouxe lá de de nazaré uns duas cabeças de alho que era levinha trouxe então comprei só cebola dessa vez porque eu gosto muito de temperar tudo com cebola e alho então a cebola a granel eu paguei 47 cêntimos esses quatro cabeças de cebola aqui e depois a manteiga já falei a manteiga já falei o óleo de girassol eu paguei 1,69 euro achei barato e o azeite de oliva eu comprei aqui da marca dia também paguei bem barato também esse litro grande aqui 2 euros e 79 que eu gosto de temperar salada e fazer alguns alimentos também com azeite de oliva esse óleo de girassol que na verdade eu comprei porque às vezes eu sinto vontade de fazer umas frituras aí de coisinha de bolinho de bacalhau coisinha de aqueles peixinhos empanados então eu gosto de fritar mas são poucas as vezes que eu faço mas eu gosto de ter ele aqui aí pra uma necessidade bom a comprinha então foi essa aqui deu 28 euros ah não deixa eu pegar lá pra vocês os dois mas os dois congelados peraí depois gente eu comprei essas parrilhadas de legume com miolo de camarão parrilhada de verduras com gambas e parrilhada de verdura com poio então parrilhada de legumes com frango e parrilhada de legumes com camarão nunca comi vamos experimentar hoje deve ser um refogado de legumes com camarão e um refogado de legumes com com frango né então tem um camarão e com frango então eu paguei 2 euros e 47 cêntimos cada uma com meio quilo pra mim isso aqui dá pra duas vezes cada pacotinho então dá pra quatro refeições aqui esses dois pacotes aqui dessas parriadas de legumes com frango e com camarão então essa foi a compra como eu disse eu não vou mostrar a casa ainda porque tá bagunçada e é só quis mostrar mesmo a comprinha porque é como vocês gostam de vídeo de compras também eu quis mostrar minha primeira compra que eu fiz aqui então em Sevilha bom gente então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira comprinha que eu fiz aqui em Sevilha se gostou não esquece de deixar um like aqui eu achei preço bom não achei caro não se você se você compara com os preços de Portugal pra mim tá mais ou menos aí a mesma coisa talvez algumas coisinhas aí um pouco mais caras mas é também não tão exagerado ali que vai aumentar tanto aí a minha estadia aqui em Sevilha bom o que você achou deixa aí o comentário se você gostou aí da minha compra se você achou caro se você achou barato o que você achou eu deixo um grande abraço aqui de Sevilha pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo tchau tchau